Já foi, vai! Yau, yau Aí meu mano, no futebol eu tô na zaga Sou Luiz, pra você pode me chamar Gonzaga Uma mulher muito doida essa cultura Eu venho de ideologia, cadendo aqui a minha literatura Cê tenta acompanhar e eu te digo Pra ver sua mente, é melhor você abrir um livro Meu mano tá ligado, vem comigo, não é otário E mano bolado, sou tipo um bibliotecário Cê tenta acompanhar o dicionário, então se liga O meu dicionário, eu chamo ela de bíblia Então te acompanhar, é agora no improvisado Vem comigo agora, eu não fui sair, cê tá tratado Cê é bem chave, meu mano, quero ver me acompanhar Porque só ganho ideia forte, quero ver você chegar Quero ver você chegar agora, hein, cacique Trinta segundos de resposta para cacique violentamente DJ E se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura, grita hippie Se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura, grita hippie Pode falar aí, moleque, tinta que eu tenho equilíbrio Até porque eu vou mandando que nós se destaca Cê fala propriamente, eu tenho que abrir um livro Pra você abrir sua mente, pra te jogar ele pela capa Vou mandando, cê entender Até porque, moleque, eu vou seguir na R.A.B Mano, pode pá aqui na parada Cê fala de futebol Só que eu sei que cê nunca jogou uma pelada Com a mina na linha Vai vendo aí, moleque, pode pá Só que agora, na gatilha Vou mandando pesado, tá ligado, cê é montol O assunto é rap, cê quer cita, futebol Só que agora, mano, improvisando Se é futebol, eu sou pereu, para, tem uma guerra aqui rimando Nossa, terminou, volta trinta segundos Cacique na voz, mata ele, vai, vai, vai E mata ele, vai Tá ligado aí, menor improvisado E que o perece tá ligado pelo rap coroado Até porque, moleque, de uma coisa eu sei Já que o rei nunca foi humilde, o humilde vira rei Pra você entender, que eu vou dizer Até porque, moleque, eu sigo na R.A.B Eu falei que eu sou rei, e você tá de boca No máximo, cê é honrado, só serve pra roer roupa Só que agora, vai vendo, moleque, que rimando sempre Agora eu chego em gatilho Porque cacique vai mandando um bagulho, é louco Tá ligado, sempre vai fazendo, mano, trocadilho Até porque, moleque, eu vou mandando então Só que a realidade, sabe, não é papo torto Eu sei que o pé do padre Pedro é preto Só que pela pele também ser preta Pelos policia ele foi morto Nossa senhora, mano Se eu tivesse escrito isso, eu não ia conseguir falar, mano Puta vida Tem resposta do outro lado, violentamente, Luiz na voz Trinta segundos Mata ele Satisfação Manda aqui Dessa ideia, cê não viu? Eu não sou um cara credo Sabe por que eu não faço os cabina Não tô bichendo Melhor que pensar no rap, que com a minha colher Eu venho do lado, representando as mulheres Sabe por que? Eu venho fazendo improvisação Sem me ataca, mas não sou suave Rap é união Bagulho é muito doido Do que o salho eu passo o gol Cê tá fudindo, anjo na cara Mas vai pra fazer o que o meu blow Eu acelero nessa vida Eu falo aqui, representando Mata esse gigante, eu sou o Davi Bagulho é muito doido No rap, entrava Olho de olhos na mão Eu sou a boca que tu não fala Então, mano, vai devagar pra acompanhar Setenta, mãe, não consegue E é melhor você chorar É isso, então